E aí pessoal, aqui quem fala é o Eduardo de Benicolos de Miraflores e acompanha o nosso rápido break news de minutinhos aí pra dar as informações aí de acontecimentos rápidos pelo mundo. Bom, o que temos agora que aconteceu nesse exato momento é que parece que em Londres houve uma homenagem ao ex-presidente do Brasil, né, e foi postada aí, vamos dar uma olhada na grande homenagem ao ex-presidente do Brasil. Baita homenagem, hein? E agora com vocês, fiquem com o pronunciamento do então candidato e, talvez, futuro presidente Joe Biden, né, fez uma entrevista aqui. Live this morning from New York. Hey, good morning. Como podemos acompanhar o pronunciamento do senhor Joe Biden. Wake up, wake up. Acompanhe aí nossos break news e continuem com a gente. Vamos ao outro break news. Aí estamos abrindo espaço também para o pessoal que der sua opinião e tá afim de se candidatar, então ficamos aí com um comentário aí do nosso ilustre deputado, né, ele quer falar sobre um colega dele pra pedir pra um voto, então segue aí e dê uma olhada aí pra ver o que ele tem pra dizer pra vocês. Amigos de Mirante da Serra, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu estou aqui para pedir o seu voto pra um grande amigo meu em Mirante da Serra. É o vereador cagado. É isso mesmo. E agora, pra finalizar, nós temos um recado, assim, que ele... Esse cara, assim, ele fala por muitos políticos, então eu deixo um recado aqui pra você, brasileiro, aí que quer acompanhar, que quer seguir um recado bem bacana aí que ele tem pra dizer a vocês que eu acho que tem a cara daquele brasileiro que gosta, assim, naquele político, assim, que faz tudo que ele não quer, mas você quer que ele faça por você, né? Então acompanha. Viu? Eu sempre trabalhei de ladrão, eu sempre trabalhei na delinquência. Na verdade, eu saltava banco, traficava droga, roubava carga, soltava cheque frio, cheque roubado. Pensa numa situação que eu vivia. A polícia me incomodava demais, bicho. Não tinha como roubar em paz, pensa num povo chato. Polícia é um povo chato demais, cara. A polícia, algumas polícias ainda aceitavam a propina, mas federal não, federal não tem acerto. Aí, você sabe o que eu fiz? Fui pra uma igreja, menti pro pastor que eu ia me converter, o pastor acreditou, convenceu as pessoas, os fiéis que eu virei, que eu me converti, me batizar na igreja. Lá mesmo me lancei candidato a deputado federal. Aí, os evangélicos iludidos votaram em mim, ganhei a eleição, virei autoridade e os caras tiraram um bandido da rua, que é eu, me transformaram num bandido com autoridade. Um bandido com imunidade parlamentar. Agora, eu posso roubar na calada da noite, tranquilo. É mais fácil, inclusive, roubar na calada da noite. Aí, bicho. O que aconteceu? Comecei, eu como político, posso roubar tranquilo, dá até nota fiscal do roubo, homem. Ninguém me incomoda. O juiz não pode me prender, não pode me julgar, porque eu tenho foro privilegiado. Comprei um pesqueiro com o dinheiro do roubo. Olha que beleza. Esse aqui eu comprei, comprei com dinheiro de propina. Olha que coisa linda. Político, né? Você vai falar o quê? Você tem que morrer de inveja. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Você tem que fazer a tua parte, homem. Vocês que me elegeram aí, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês estão com medo de um vírus. Vão trabalhar, porra. Eu vou viver do quê? Vocês sabem que você tem que pagar imposto. Eu sou acostumado a comer camarão, comer lagosta. Imaginou, você acabar o dinheiro? Eu vou ter que voltar a comer picanha? Você enlouqueceu, rapaz? Você sobreviveu ao PT, bicho. Faz tua parte. Vai trabalhar, caralho. Entendeu? O que que acontece? Eu acertei aqui na política, aqui em cima do Planalto, assim, ó. A esquerda, a direita, o centrão e tal. Um xinga o outro e o outro xinga o um. Então, vocês ficam divididos aí embaixo, defendendo um e o outro e o outro. E nós aqui em cima sabemos disso. Só que a gente combina isso nos bastidores. Vocês ficam brigando aí entre vocês por nós. Aí nós aqui se escondemos, conversamos aqui, ó. Agora vamos falar mal do Zé, do Pedro e do João. E vocês vão brigando aí embaixo, defendendo o Zé, o Pedro e o João. E continuam a briga. Só que nós aqui em cima somos unidos pra nós não sair do poder. Pra poder continuar roubando. Olha que legal. Então, o que que acontece? Gente, vão produzir. Vocês sobreviveram ao petismo. Agora vão se entregar pra um bichinho de merda desse? Ah, faça meu favor, bicho. Pelo amor de Deus. O esquema é o seguinte, ó. A Globo alegra vocês, a igreja acalma vocês e nós roubamos vocês. É uma delícia, né? Eu aqui, feliz da vida. Olha o pesqueiro que eu comprei com o dinheiro de vocês aqui, ó. Roubado, claro. Dinheiro roubado. Olha o carrinho ali. Eu comprei um carrinho pra ali, ó. Olha lá, um carrinho lá. É uma viaturazinha pequena. Dinheiro roubado. Mas é meu. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal. Que sempre vamos ter novidades políticas. Pra você se lembrar na hora de votar. Tchau.